E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Thiago Duarte, fundador do canal do Tutoriais MQL5 e também da comunidade de traders Litoral Trading. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho a respeito de como trabalhar com eventos de clique no gráfico. Eventos do gráfico com foco em cliques do mouse. Para a gente poder estar criando ferramentas para o nosso próprio MetaTrader, ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. E a gente vai conseguir identificar os cliques do mouse e logo depois a gente também vai estar identificando os botões do teclado. Então, pessoal, eu tenho aqui aquele arquivo de anexo, que é o nosso arquivo de inclusão, na verdade, que a gente fez nas aulas anteriores. Se você acompanhou as aulas anteriores, você já está a par do que nós criamos aqui, tá? E a gente vai acrescentar uma outra função, igual a essa, escrever texto, só que em vez de escrever um texto, a gente vai escrever... Nós vamos criar um botão na tela. Tá ok? Só que antes disso, pessoal, nós vamos organizar esse nosso código aqui, da função escrever texto. Aqui no pegar time frame, a gente vai colocar aqui um editar, avançado, função cabeçalho, e a gente vai criar aqui. Exibir tempo gráfico, por exemplo. Só pra gente organizar bem o nosso código, tá? O bom programador tem um código sempre bem organizado. E aqui em cima a gente vai colocar... Escrever texto, literalmente, tá? Beleza! Aí nós vamos copiar novamente isso aqui, vamos colar aqui embaixo. E aqui nós vamos criar um botão. Ok. Agora a gente vai organizar esse código aqui, ó. Depois da vírgula, a gente apaga esse espaço, dá um Enter, e vamos alinhar todas essas funções de entrada aqui, ó. Vamos deixar assim. Aí você pergunta, pô, Tiago, mas ele vai criar bastante linhas de código? Não, não importa. Isso aqui é um arquivo de inclusão, pode ter quantas linhas de código que for. Isso aqui não vai ficar no nosso projeto. E isso aqui vai ajudar você a identificar esses pontos aqui, ó. Ah, aqui tá o nome, aqui tá a posição X, Y, e aqui você vai identificar as funções. Vai ser mais fácil que você ter tudo isso numa linha só, tá? Então a gente vai pegar toda essa função aqui, escrever texto, o void, e vamos colocar aqui no criar botão. E aqui a gente já muda, né? Em vez de texto, vamos colocar aqui botão. E... Beleza! Por padrão aqui vai ter o nome, ok? Posição X, posição Y. Agora aqui nós vamos colocar a largura e a altura. Então vai ser um valor inteiro, largura, e inteiro, altura. Ok? A gente vai ter aqui o canto, o gráfico, beleza. Só não vamos ter a âncora, porque o nosso botão não trabalha com texto. Então a gente pode apagar aqui a âncora e apagar aqui também, ó. Tá? Vamos ter o tamanho também, vamos ter a fonte, vamos ter a cor. Só que aqui na cor, pessoal, nós vamos ter uma coisa um pouquinho mais complexa. Nós vamos ter aqui a cor, que vai ser a cor do texto, na verdade, isso aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui, cor texto. Vamos colocar aqui uma nova color, que vai ser a cor fundo e a outra color, cor borda. Porque o botão do MetaTree é composto por três cores, tá? A cor do texto, a cor do fundo e a cor da borda do botão. Tá ok? Só colocar uma vírgula aqui. Fundo, oculto, falta colocar se ele vai ser selecionável ou não, né? Outro valor booleano, selecionável. E é isso, a gente pode colocar uma dica também, vai ser bem bacana a gente trabalhar com isso. Uma string aqui, dica. Por padrão, esse valor da dica aqui vai ser nulo. O usuário pode colocar ou não, especificar ou não esse parâmetro aqui da dica, tá? Beleza. Agora aqui no obj-label a gente muda para obj-buto, ok? Beleza, obj-buto. X-Distance, Y-Distance. Agora aqui nós vamos colocar object-set-integral, vamos copiar isso aqui. Aqui e aqui, nós vamos colocar obj-prop-width, não, perdão. X-Size, que é o tamanho X, e aqui o Y-Size. E aqui nós vamos colocar largura. Altura. Opa, troquei aqui. Altura. Beleza. Canto, certinho. Agora temos ali o texto. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Vamos copiar essa função de cor aqui duas vezes. Obj-pro-color. Isso aqui vai ser a cor do texto, tá? Então aqui vai ser cor-texto. Aí aqui vai ser obj-pro-bg-color. Vai ser cor-fundo. E aqui vai ser o border-color. Por borda. Tá? O fundo já tá aqui, o hidden já tá aqui. Falta colocar o select table. Selecionável. Selecionável. E a dica, né? Objeto setString. Dica. Deixa eu ver se aparece aqui. Tooltip. Dica. Beleza. Vamos criar, então, um novo projeto aqui agora. Vamos salvar esse arquivo de inclusão, né? Tá? E vamos criar aqui um novo projeto, que é o indicador, como sempre, né? Teste. OnCalculate. Blá, blá, blá. Eu dividi um pouquinho o tamanho da fonte, tá, pessoal? Só pra não ficar muito grande aqui pra mim. Vamos apagar esses comentários aqui, como sempre, tá? Pra ficar mais fácil de vocês poderem verem. Beleza. Agora, a primeira coisa que nós já vamos incluir aqui pro nosso projeto, né? Include. Que vai ser o... Test. Anexo.mqh. Vamos rodar um rodado aqui. Rodou tranquilamente, sem nenhum bug. Tá ok. Agora aqui, pessoal, a gente vai... Deixa eu diminuir o gráfico aqui. Nós vamos criar o nosso botão aqui. Vamos lá, então? Então, criar. É assim mesmo? Escrever botão. Não, vamos mudar isso aqui, poxa. É criar botão. Criar botão. Agora sim. Ah, lá. Beleza. Criar botão. Agora apareceu todas as funções aqui pra gente, ó. O nome. Entre aspas duplas. Vou colocar aqui botão. Só botão, tá? Valor X da tela, vamos colocar aqui zero. E o valor Y, vamos colocar zero. Aí você pensa, pô, mas ele vai ser criado lá no canto superior esquerdo, em cima dos botões de compra e venda. Não, a gente vai colocar pra ser no canto inferior esquerdo, aqui embaixo, o gráfico. Pra isso, a gente vai colocar o alinhamento do corner lá depois, tá? A largura do botão, vamos colocar aqui 100, só pra gente testar, tá? A altura 50. Agora aqui, o corner, a gente coloca left lower. Beleza. Beleza, tamanho do texto, no caso aqui, a gente não especificou, né? Vou colocar aqui 12. A fonte pode ser calibre mesmo. O texto, vamos colocar aqui, fechar. A cor do texto, CLR white. A cor do botão do fundo, vou voltar aqui, CLR red. E a cor da borda também, CLR red. Vai ser fundo, não. Vai ser oculto, sim. Vai ser selecionável, não. E a dica, vamos colocar aqui, fechar operações. Fecha parênteses, dá um ponto e vírgula, vamos rodar. Dá um OK. Opa, não apareceu nada aqui. Vamos ver se ele existe, pelo menos aqui. Vamos vir aqui em lista de objetos. Ah, tá aqui, ó, o botão. Nome e tal, distância X, largura, altura, canto. Ah, já entendi, pessoal. Olha só, ele tá desenhado aqui, só que ele tá pra fora do gráfico. Se eu colocar aqui, ó, o canto left upper, olha lá, ele vai aparecer lá. Por quê? Porque o ponto de ancoragem dele tá lá em cima. Tá vendo? Então, se eu colocar ele no canto inferior esquerdo, ele vai pegar o ponto aqui e vai desenhar pra baixo. Então, eu tenho que compensar a altura dele, tá? Então, vamos voltar lá no projeto. A gente coloca aqui, ó, a posição Y, 50. Fica igual a altura dele. Olha lá, certinho. Tá vendo que ele fica meio cinza quando a gente aperta nele? Ele fica pressionado e depois despressiona. Bacana, né? Você pode mudar a cor dele também. Tipo, vamos colocar a cor de fundo aqui. Deixa eu ver a cor aqui do MetaTrader. Tipo aqui um CLR Maroon. Olha lá, fica mais interessante. Tá vendo? A borda ali fica redondinha, mais destacada. Você pode afastar ele um pouquinho ali das bordas. Pode colocar aqui um valor 4 e aqui um 54. Ele vai ficar um pouquinho afastado. Olha lá, vai ficar bonitinho. Tá vendo que show, pessoal? Bacana, né? Você pode colocar um calibre bold aqui pra ficar negrito. Fechar, pode colocar tudo em letra maiúscula. E olha só que interessante. A gente bota o dedo em cima do botão. Aparece a dica ali, ó. Fechar operações. Tá vendo que legal? Que profissional que ficou esse negócio aqui. E assim que funciona. Deixa eu só diminuir um pouquinho a altura dele aqui. Vamos colocar com 32. E aqui 36, né? Olha só que legal. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, quando tocar aqui no botão fechar, ele vai listar pra nós todas as operações abertas. Então, pra isso a gente vai usar o comando print. Vindo aqui em exibir, caixa de ferramentas, e aqui na aba experts, aqui aparecem todos os comandos de print, todos os logs. A gente pode mandar aparecer aqui também, em vez de aparecer aquela irritante mensagem de alerta. Como é que a gente faz isso? Só utilizando o comando print. Em vez de alert, você utiliza print. Vamos ver, então? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui dois gráficos. Eu tô aqui no EURUSD. Eu vou vir aqui no GBPUSD também. E vou abrir aqui uma operação de 0.02 no EURUSD de compra. E aqui no GBPUSD eu vou abrir também uma operação de venda. Eu tenho duas operações abertas. Vindo aqui na aba negociação, vocês percebam ali que eu tenho duas operações abertas. A gente pode até fazer mais uma aqui, tipo no SDCHF. Abrir uma outra operação de venda aqui. Tenho três, tá pessoal? Três operações. Agora nós vamos listar e separar por ativos essas operações. Como é que nós vamos fazer isso? Na próxima aula. Eu te peguei. Achou que eu ia fazer agora, né? Não, pessoal. Vamos dividir as aulas aí. Porque senão vai ficar muito comprida. Nós só vamos finalizar essa aula aqui fazendo o botão de clique. Tá? Fazendo o botão de clique no gráfico. Vamos voltar lá, então? Só que aqui nós vamos ter que mudar esse esquema aqui, pessoal. A gente precisa colocar um outro evento do gráfico. Porque isso aqui é um evento de cálculo. Isso aqui a gente não usa. Olha só. Vamos criar um outro projeto aqui. Olha só. Vamos ver aqui em arquivo novo. Indicador personalizado. Vou colocar aqui como teste 2. Avançar. E aqui a gente coloca essa função aqui, ó. Que eu esqueci de mencionar pra vocês. OnChartEvent. Olha o que diz a dica ali, ó. OnChartEvent é o manipulador do grupo de eventos. Então, tocando aqui. E a gente criando o nosso indicador. Vocês percebam que ele criou essa função aqui, ó. Ó. OnChartEvent. A gente vai copiar isso aqui. E vamos jogar lá pro nosso projeto teste aqui embaixo. Tá? Apagar esse códigozinho aqui. E vamos colocar aqui um bloco de comentário aqui, ó. E vamos fazer o seguinte. Eventos do gráfico. Tá? Só pra gente poder entender o que faz isso aqui. Ok? Então, aqui ele vai pegar o quê? Ele vai pegar vários eventos. De clique do mouse. De clique do teclado. Quando você... Esse tipo de coisa que acontece no gráfico. Você fazendo ações dentro do gráfico. E aqui ele menciona pra gente o nome do objeto que a gente clicou. O preço. Ou a data que a gente clicou ali também. E a identificação de outros fatores e outros objetos. Tá? Então, vindo aqui, vamos escrever dentro dessas duas chaves o seguinte. E aqui nós temos o ID. O ID é a identificação do evento. Tá? Ele é o número inteiro. Tá vendo? Então, se o evento, ou seja, o ID, for igual ao chartEventClick. Olha só. Ou seja, se o evento for um clique no gráfico. Só que aqui ele vai pegar um clique qualquer. Toda vez que você clicar com o mouse, vai acontecer isso aqui. Só que a gente não quer isso. A gente quer um clique específico em cima de um objeto. Então, a gente faz o quê? ChartEventObjectClick. Ou seja, toda vez que o evento for um clique no objeto. Vai fazer tal coisa. A gente fecha parênteses. Abre duas novas chaves aqui. Tá? Agora que nós vamos criar a nossa função. Se nós colocarmos aqui o comando print. E colocarmos aqui, ó. S parâmetro. A gente vai ver que toda vez que a gente clicar no objeto. Ele vai ser impresso lá no nosso login. Vamos rodar aqui. E vamos tocar no botão fechar. Primeiro a gente vem aqui na aba experts. Vamos tocar no botão fechar. Olha lá. Apareceu lá o botão nome do nosso objeto. Então, toda vez que eu tocar em cima de um objeto. Mesma coisa se eu desenhar aqui, por exemplo, uma linha em tendência. Uma linha horizontal. Eu toquei ele na linha horizontal. Olha lá. Apareceu lá. H1 Horizontal Line 9716. Então, toda vez que eu tocar em cima de um objeto, ele vai imprimir pra gente. Agora, a gente pode testar, fazer uma checagem pra ativar nesse objeto específico aqui, que é o botão. Tá? Então, a gente volta lá pro nosso projeto. Só vamos mudar o nosso nome aqui do objeto. Vamos colocar aqui o botão fechar. Tá? Então, aí, nós vamos colocar o seguinte aqui. Dentro da identificação aí de se o evento for um clique no objeto, a gente vai... Agora... Beleza. Quando for um objeto clicado, agora a gente vai separar o nome do objeto. Se o sparam, que é o nome, uma string, né, for igual ao botão fechar. Show de bola. Agora, duas novas chaves. A gente imprime na tela. Print. Você clicou no botão fechar. Beleza. Vamos rodar? Então, primeiro, eu vou criar uma linha de tendência aqui. Eu vou clicar nela. Olha lá, não tá imprimindo nada. Agora, eu vou tocar no botão. Olha lá, você clicou no botão fechar. Bacana, né? Então, assim, a gente consegue filtrar diferentes coisas. Se você tivesse vários botões aqui, tipo... Comprar, vender, fechar... E você poderia separar com os nomes aqui, tá? Então, eu vou deixar um exercício pra você, que tá vendo essa aula. Então, eu vou fazer a seguinte aparência aqui, ó. Vou deixar aqui pra você. E não vou mostrar o código, tá? Olha só. Vou deixar pra você fazer esses três botões aqui, ó. De compra. Comprar, vender, fechar. Aí, na próxima aula, nós vamos entender como trabalhar com manuseio de operações no nosso gráfico. Beleza, pessoal? Utilizando já, nós vamos entrar agora na parte de utilizar classes. Utilizar bibliotecas já pré-definidas dentro do MetaTrader. Tá ok? Um abraço. Tamo junto. E olha só, a operação aqui tá no lucro. Haha. Até mais.